Imagine você acordar em um belo dia e descobrir que você é o mais novo milionário do Brasil. Sabe de onde é essa pessoa? Daqui, do lado, do lado de Picos, da cidade de Sussuapara. Um homem na cidade de Sussuapara fez um joguinho em uma casa lotérica, acertou 20 números e está levando para casa 6,2 milhões de reais. Quem foi lá em Sussuapara conferir essa história de perto foi a nossa repórter Janaína Costa. Sussuapara, que fica localizada a 320 quilômetros de Teresina e a 11 quilômetros de Picos, possui quase 7 mil habitantes e foi daqui, desta cidade pacata, que saiu o mais novo milionário ou será milionária. Nas ruas, o assunto é um só. Quem faturou mais de 6 milhões de reais? Felizmente a gente fica mesmo, curioso, né? Para saber quem é, mas a gente não sabe. Eu não sei quem é, se eu soubesse, ele estava morando junto comigo. Eu faço a menor ideia. Rapaz, eu não tenho essa ideia não, não sei não. Não sei quem é não. A revelação aconteceu nesta segunda-feira, 20 de junho, e movimentou toda a região. De acordo com a Caixa, a aposta foi no jogo da lotomania e teve 20 acertos. A aposta saiu desta loteria localizada no centro da cidade. O sorteio, que revelou os números do grande ganhador, aconteceu na cidade de São Paulo, no espaço da sorte. Ir até uma loteria, escolher o jogo, marcar uma quantidade de números, olhando assim até parece fácil, né? Mas é preciso ter muita sorte. Surpresos e entusiasmados, muitos moradores não querem perder tempo e já vieram fazer suas apostas. Como é o caso do seu egíbio, que se considera um apostador de carteirinha. E já faz até planos, caso ganhe uma bolada algum dia. Aí não foi eu, já estou um suspeito por aí, já estou me suspeitando. Eu sou um suspeito, mas estou. Não, se eu ganhar, eu era me organizar, a minha família, eu vou aposentar esse ano e vou entregar para a família. A maioria deles são novos, né? Eu vou ter meu salário, né? Eu não vou precisar de tanto dinheiro assim também, né? Dividir com a família, alguma pessoa necessitada da vizinhança, né? O meu sonho é isso, não quero só para mim. José Wilson tem um mercadinho ao lado da loteria e nunca imaginou que alguém daqui pudesse ganhar toda essa bolada. Apesar da surpresa, ele ficou feliz com a notícia e até espera que o sortudo ou sortuda invista na cidade. Então, a gente não esperava sair uma aposta tão alta assim. Para qualquer região e sendo daqui da nossa região, né? Que essa pessoa venha fazer um investimento e gastar um pouco aqui para ajudar a população também, né? Mas, e você? O que faria se acordasse com milhões na sua conta? Para os moradores da Sussuapara, ficou ainda mais tentador sonhar. Afinal, não custa nada, né? Rapaz, era um futuro bom, viu? Faria muita coisa boa. Ajudar a minha família todinha. Meus irmãos, meus filhos. Eu ajudava. Adivinha? Eu fazia igual a ele. Fugia, passava 90 dias para receber o prêmio. É muito dinheiro para gastar em pouco tempo, devido à crise que está.